Estou no Instagram, no celular, e acho que tá conectando no YouTube, tá? Quem quiser assistir a live pelo YouTube, é só acessar o link do perfil, no próprio perfil do Instagram, e tem direito a live no YouTube, tá bom, gente? Eu acho que é uma grande vantagem assistir a live no YouTube, porque eu consegui colocar o texto aqui. Então, eu vou falar muitas palavras em inglês durante a live, e pelo Instagram não vai ter como tá digitando o tempo inteiro, mas pelo YouTube vai dar. Então, se alguém puder falar pra mim, tá funcionando o áudio, tá tudo bem, se alguém tiver no YouTube e conseguir me falar que também tá funcionando, tá conseguindo me ver, perfeito, tá certo? A gente já começa. Se vocês têm alguma dúvida, já podem ir aqui me perguntando, se não, a gente vai deixar mais um tempinho pra ver as pessoas entrando, e aí a gente começa. Tem alguém aqui no YouTube? Se tiver, me manda um oi aqui pelo chat do YouTube, pra eu ver que ela tá funcionando direitinho. Aparentemente, pra mim, tá tudo certo, mas... não tô sabendo se o som tá bom, se tá funcionando. Ok. Então, tá bom. Vamos começar, como eu falei pra vocês, o assunto da nossa live hoje, sobre o que levar na mala de mão durante uma viagem. Então, a mala de mão durante viagens, ela é chamada de carry-on luggage. Então, pra quem tá vendo no YouTube, consegue acessar aqui o link e ver como que se escreve, né? Carry-on luggage. E... O que levar na mala de mão, a gente já começa, assim, traduzindo com o how to pack a carry-on luggage. Como que a gente arruma? Como que a gente prepara uma mala de viagem, a mala de mão, que é o que você vai ter acesso a levar dentro do avião? Tá tudo aqui, funcionando direitinho. Eu só não tô tendo certeza se tá funcionando no YouTube. Se alguém conseguir acessar o YouTube pra mim e ver que tá perfeito, maravilha! Que eu preparei aqui tudo pra vocês terem acesso ao conteúdo. E a live, ela vai ficar gravada. Se alguém só puder assistir a live depois. Pra quem tá na minha lista VIP de e-mails, vai receber todo o conteúdo. O conteúdo que a gente divulgou aqui na live. Eu vou compartilhar todos os slides. E é isso. Eu espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem. Então, ó. De início, de princípio, o que que é mais importante, né? A mala, a mala de mão, né? A carry-on luggage, ela tem o objetivo principal, que é você levar os seus pertences mais importantes e você levar uma muda de roupas. Então, uma muda de roupas em inglês é chamada de a change of clothes. Então, você preparou a sua mala inteira, você preparou uma mala pra ser despachada, quem sabe duas, cheias de roupa, com toda a programação da sua viagem. Mas, e se caso a sua mala não chegue no seu destino? Você tem a previsão de chegar no seu destino final às sete horas da manhã, por acaso a sua mala seja extraviada, e a sua mala não chegue, chegue alguns dias, algumas horas depois de você. É muito importante que durante... Beleza, acabei de receber a confirmação, o YouTube tá funcionando, tá conseguindo ver os slides também, Giovana, tá conseguindo ver o texto, eu e o texto no YouTube, esse é o grande diferencial, tá? Muito obrigada. Então, pensa assim, se a sua mala não chegar, você vai ter roupa pra dormir? Você vai ter roupa pra trocar? Então, deixa sempre separado uma muda de roupa, né? A change of clothes. Pra que você possa ter isso caso a sua mala, a checked luggage, a mala que foi despachada, ela não chegue. Então, o que é que eu recomendo? Eu recomendo que vocês levem comfortable clothes, que são roupas confortáveis, né? Normalmente a gente já indica que você viaje com roupas confortáveis. Por exemplo, leggings, ou jeans, ou sweatpants. Sweatpants são aquelas calças de moletom, que elas são folgadas, são um tecido mais confortável do que o jeans, e nem ficam, né, grudadas ao corpo como a legging. E pra blusas, né, pra parte de cima, você pode levar uma shirt normal, uma t-shirt, que é essa blusa de manguinha curta, e uma long sleeve shirt, que é uma blusa de mangas compridas. Caso você não esteja viajando, já vestido em uma long sleeve shirt, eu te recomendo, eu sugiro, que você leve também um coat, que é um casaco, ou um jacket, que é uma jaqueta, ou um sweatshirt, que são aqueles moletons. Geralmente, a gente sente um frio a mais quando tá no avião, então, esteja preparado pra caso isso aconteça com você. Então, muda de roupa, com roupa confortável, e um casaco, uma jaqueta, um moletom, pra caso sinta frio. É muito importante que nessa muda de roupa, você não se esqueça de levar uma underwear. Underwear são as roupas de baixo, então, pra mulheres levar um sutiã, calcinha, homens levar cueca, então, underwear. Uma outra sugestão, beleza, o YouTube tá perfeito, brigadão. Então, uma coisa extra, que é apenas pra te deixar mais confortável durante o voo, é se você quiser levar meia. Muita gente já viaja de tênis, então, se você tem longos voos, você quer ficar mais confortável, já tira o seu tênis, fica de meia durante o voo. Caso você decida, Oi, Sheilinha, boa noite. Caso você decida, é, não viajar de tênis, você pode levar uma meia, justamente, pra se aquecer. Da mesma forma, como um casaco, uma jaqueta, sweatshirt, é pra te aquecer, você pode levar uma meia extra. E uma coisa interessante é que, se você é dessas pessoas que assim que chega no avião, já quer tirar o sapato, no meio da noite, em algum momento, durante um voo longo, você vai querer ir no banheiro. Você sabe que não tem muito espaço, tem mala de mão, tem mala embaixo da cadeira, da poltrona da frente, então, se você levar alguma rasteirinha, ou alguma sapatilha, você já facilita a sua vida de não ter que calçar o tênis de novo. Então, você pode levar um par, um comfortable shoes for the flight. Então, você leva um outro sapato confortável pro avião, que é só pra te ajudar, caso você queira ir no banheiro e voltar. Não precisa ter todo aquele trabalho de calçar o tênis. Eu confesso que eu sempre tive essa informação na minha cabeça, mas na hora de preparar a minha carry-on, eu sempre esquecia de colocar o sapato. E na hora eu falo, poxa, tô aqui sem espaço, e tenho que calçar o meu tênis pra poder ir ao banheiro. Tem gente que vai pro banheiro mesmo andando de meia. E aí, cabe a você, né, se você se sente confortável em andar pelos corredores do avião de meia ou não. Tá? Então, esse é o primeiro item, a change of clothes. Levar roupas extras pra você. O segundo item que você deve preparar, né, você deve organizar, são os documentos. Então, os seus documents. Você fazendo uma viagem internacional, o seu documento principal é o passport. Então, você precisa levar o seu passaporte. Além disso, vem todos os documentos acessórios, né, como um boarding pass, o documento que você precisa para embarcar no avião. Um airplane ticket or airplane reservations. Então, se você tem mais de um voo pro voo da ida, pro voo da volta, eu recomendo que você imprima. A gente acaba relaxando nisso de ficar sempre no celular. Nossa, tô com todas as reservas no e-mail, tá tudo salvo aqui. Mas e aí, se o celular descarrega? Se você fica sem celular, é importante que você tenha realmente impresso as suas reservas, as suas reservations. Inclusive, se você já tiver, por exemplo, o ingresso de um parque ou um ticket de um passeio que você já comprou previamente, reserva de hotel, já deixa tudo impresso, coloca numa pastinha e você leva isso na sua carry-on luggage, tá bom? É muito importante que você não despaste isso na mala que vai embaixo do avião. Outra coisa importante que vai no critério de documentos é que é dinheiro e cartão de crédito, né? Você deve sempre levar isso com você. Money and credit card. Tem muita gente que você consegue comprar umas bolsinhas que fica aqui como se fosse uma ponchete, mais ou menos, mas ela fica por baixo das roupas, mais protegida, e outras ficam como se fosse um colado. Então, você bota também por dentro da blusa, né? Da roupa e fica um quadradinho por dentro que você consegue guardar o seu dinheiro, passaporte, credit card. E não só durante o voo. Quando você chegar na cidade, você pode também andar, carregar os seus documentos aqui, que é mais seguro. Como estamos indo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Qualquer coisa é só mandar, tá gente? Espero que o som esteja bom, tudo funcionando direitinho. Agora, vamos para outra categoria. Essa outra categoria são os electronics, que são os eletrônicos. Então, tudo de valor, tudo que, né, é provavelmente o eletrônico, você já botou seus documentos na categoria anterior e agora são os eletrônicos. Então, cell phone, music player, tablet, computer, câmera, todos esses itens carregue com você na mala de mão. Por mais que, em muitos casos, a gente viaje e a mala despachada chegue, não vamos arriscar. É melhor que a gente carregue tudo com a gente. Além disso, não se esqueça de carregar o carregador, né, o charger, o carregador específico é aquele, é a cabecinha que você coloca na tomada e o cord é o fio. Então, você sempre vai ter o carregador na tomada e um fio que é o que vai conectar o telefone. Então, é o charger e o cord. Além disso, se você já teve a experiência de viajar para outro país, você sabe que os adaptadores na tomada para carregar eles são diferentes. no Brasil a gente tem aquele de três, assim, né, que é bem profundo, mas tem países que tem dois, dois tracinhos, um do lado do outro, tem países que são dois e uma bolinha. Então, assim, quando você tiver a chance de comprar um adaptador de tomada, compre e leve ele sempre com você. Porque a gente está passando muito tempo no telefone e ficar sem o celular não está sendo uma opção, né? Mas imagina você ter o carregador, mas chegar no aeroporto de uma outra cidade, um outro país não vai funcionar, não vai carregar. Então, adaptors e os headphones, que são os fones de ouvido. É sempre importante que vocês carreguem os fones de ouvido para poder assistir o que quiser, assistir lives, assistir vídeos, escutar música. Sempre tenham também os headphones. Agora, vamos falar de a é a necessaire. E nesse caso, eu presto a atenção a vocês que assim, a carry-on luggage, ela só tem um limite de 10 quilos. Tem até algumas companhias que permitem até menos, 8 quilos. Então, otimize bastante o que você vai carregar na sua carry-on luggage. Então, por exemplo, não se preocupe em levar shampoo, condicionador, um monte de coisa nessa malinha de mão. Só leva exatamente os itens de higiene básica, que são food brush, food paste, que é a escova de dente e a pasta de dente, um hair brush, uma escova de cabelo, deodorant, um desodorante e perfume. Se você fizer a questão. Mas caso não, não tem problema. Então, escova de dente, pasta, escova de cabelo, desodorante e perfume. Uns itens a mais. Eu estou recebendo uma mensagem agora de não esquecer a chave de casa. Nossa, verdade. Você acha que vai viajar para outro país e já sai de casa sem nada, né? Na última viagem eu esqueci a mala despachada e essa foi extraviada. Foi a maior dor de cabeça, pois nosso carro estava no aeroporto. muito obrigado, obrigada Mariana. Então, gente, quando você estiver saindo de casa, coloca a sua chave junto com seus documentos, porque foi isso que aconteceu com ela. Ela colocou na mala despachada e a mala despachada foi extraviada. Então, imagina, você chega de viagem e não consegue nem entrar em casa. Então, eu já vou adicionar aqui para vocês para junto da categoria de documentos deixar as chaves da sua casa. muito obrigada. Obrigada por acrescentar aqui no nosso conteúdo. Voltando para o Toiletry Bag, uma coisa adicional que você pode levar é o Tissue, que são lenços. Não sei, calça, precisa limpar a mão, limpar o rosto, a sua nariz. Eu sempre preciso levar Tissue comigo. E o Wet Wipes. Wet Wipes são lenços umedecidos. Você pode usar mais uma vez para limpar a mão se precisar ir ao banheiro e não tiver papel no banheiro. Hand Sanitizer são os álcool em gel. Está muito comum. Tem garrafinhas pequenas e você consegue levar na sua carry-on luggage. E em caso de mulheres se fizerem muita questão make-up. Além disso, nessa Toiletry Bag leve também Medicine que são suas medicações de uso diário. Então se você tem alguma medicação que você toma com hora marcada ou se tem chance de você sentir náusea durante o voo ou dor de cabeça leve alguns remédios com você. Tá bom? Agora vamos passar para uma outra categoria que é a do Entertainment. Especialmente se você tiver um voo longo vale a pena você se garantir em como você se entreter para passar o tempo. muitos aviões já tem a televisão personalizada para cada um você pode assistir filmes, programas de TV o que você preferir mas se você já tem a possibilidade de fazer o download de tudo isso para o seu telefone você já vai acompanhar a série que você não tem tempo mais de assistir assistir uns filmes novos no Netflix escutar um podcast então ó na categoria de Entertainment você pode ter Movies Podcasts Audiobook Music o grande segredo aqui é você lembrar de fazer o download não adianta nada chegar no avião querer assistir e não ter se planejado para já ter isso pronto não vai ter internet lá então já põe o check vou disponibilizar para vocês um checklist quem quiser todos esses slides da apresentação quem está no Instagram não tem acesso aos slides mas na live do YouTube os slides estão aqui é só acessar no YouTube tem no Instagram também tem um link para participar da minha lista VIP então você vai ter acesso a todos esses slides e eu vou preparar para vocês um checklist ele já está pronto mas eu vou disponibilizar assim que acabar a live mais resumido das categorias principais tá e além dos dispositivos digitais desse entertainment no mundo digital você pode também preparar books and magazines então são itens físicos que você pode levar com você para te entreter durante o avião na próxima categoria temos um bottle of water e snacks a gente sabe que os aviões vão dar uns snacks né uns lanchinhos dependendo do voo que você pegar eles não estão dando mais tudo é pago mas como eu falo tudo é importante para que você se sinta mais confortável fique mais entretido e que o voo passe mais rápido então se você quiser levar um chocolate or candy então um doce um chocolate chips que são salgadinhos e bars como se fosse barras de cereal você pode levar todos esses tá Thaisa os slides eles estão no youtube se você acessar o link do perfil aqui no instagram você vai conseguir clicar e vir direto para a live no youtube a live ela vai ficar disponível no youtube então você vai poder assistir a gravação dela mas por acaso você queira só os slides eu vou mandar para o e-mail então no próprio link na live se você acessar a live agora ou a gravação vai ter um link para você se cadastrar e fazer parte da minha lista VIP de e-mail e aí eu vou mandar os slides para quem está lá tá bom então voltando aqui a bottle of water uma garrafa de água uma garrafa de água é muito interessante porque assim você deve levar uma garrafa vazia quando você passa pela segurança você só pode levar líquidos de até de nada imagina você só pode levar líquidos de até 100 ml então uma garrafa de água normal ela tem 500 ml então se você leva uma garrafa de água pode ser uma garrafa de água plástica ou a garrafa que você usa no dia a dia muito provavelmente você vai encontrar bebedouros após passar pela segurança você já consegue encher ou se você não encontrar quando chegar no avião pede para os comissários de bordo para eles encherem a garrafa para você e você vai ter ela durante o voo inteiro então você acorda no meio da noite eu estou pensando isso sempre em voos longos tá gente voos rápidos você pode até precisar mas dá uma segurada mas voos de nove horas dez horas quanto mais confortável você tiver melhor então garrafa vazia e você pode encher depois que passar pela segurança por que eu não digo para vocês comprarem a garrafa depois porque muito provavelmente vai ser bem mais caro no aeroporto certo enquanto eu estava preparando o material para vocês eu encontrei também a opção de você levar a garrafa de água sealed que é a garrafa de água lacrada ela ainda não estando aberta acabei de comprar ela está toda lacradinha eu confesso que eu nunca passei pela segurança com uma garrafa de água lacrada eu sempre tive na minha cabeça tenho que beber tudo tenho que esvaziar e aí sim eu posso passar pela segurança mas encontrei relatos de pessoas que sim uma garrafa de água novinha lacrada ela passou pela segurança e você pode embarcar no avião com ela tá bom então bottle of water snacks para deixar a sua viagem ainda mais tranquila mais mais felizinha com chocolate uma bala maravilha e agora também visando o conforto um neck pillow que são aqueles travesseiros de pescoço para você ficar mais confortável tem até alguns que tem um zíper que você põe de um lado ele vira aquele U que é o travesseiro de pescoço quando você troca o zíper ele vira uma almofadinha então você pode escolher o modelo que melhor te agrada não é extremamente necessário mas com certeza deixa tudo mais confortável e uma sleep mask que é uma máscara de dormir que eu considero essencial para mim a melhor forma de me entreter durante o voo é dormindo passa rápido e maravilha então eu faço minha rotina quando eu entro no avião ela é toda voltada para preciso dormir o mais rápido possível e quanto mais horas melhor uma coisa extra que eu também encontrei quando eu estava preparando a aula para vocês eu não sabia é o blanket blanket significa cobertores quem já fez voo internacional sabe que muitas vezes eles entregam um travesseirinho e um cobertor para os passageiros em voos longos mas eu fiquei sabendo que eles não lavam eles não lavam esses cobertores a cada voo é tipo assim e lava só uma vez por semana então eles só fazem dobrar colocar num saco lacrar e já tem outra pessoa usando então eu falei nossa senhora não quero estar agora me aconchegando com sei lá quem usou esse cobertor então se você puder se preparar nem que seja um moletom mais quentinho mais fofo para te deixar confortável já fica a dica tá e agora os itens que não são permitidos de jeito algum então líquidos cremes ou gels over 100ml então líquidos cremes ou gels acima de 100ml não são permitidos então é por isso que você sempre encontra o pessoal viajando com aquelas miniaturas porque chegou na segurança não passa gente eu já tive hidratante eu já tive protetor solar jogado fora tipo me distraí não coloquei na mala despachada chegou na hora da segurança apitou lá no raio x falou não vai ter que abrir a sua mala e você vai ter que tirar tudo e aí quando eles acharam esse item não tem o que fazer acabei tendo que jogar fora então fiquem atentos para colocar em potes né em potinhos menores ou despachar o potinho original na sua mala além disso aerossóis então tenham cuidados com desodorante ou qualquer outro item em spray não pode passar no avião eu já tive amigos que disseram nossa mas eu passei ó se você for olhar direitinho as regras e permissões de cada uma das companhias aéreas eles vão te orientar que não pode só que a gente não tem como garantir o que é que cada segurança vai estar fazendo naquele dia né se eles vão estar bem críticos com o que passa no raio-x se não vão se viram mas vão deixar passar não querem ter muito trabalho mas se você olhar nas regras não pode se por acaso aconteceu e você deixou passar que bom para você né ficou com o seu item não precisou jogar fora mas é diz nas regras do check-in que não pode tá bom explosive or flammable material então qualquer item que seja explosível ou que possa pegar fogo você também não pode carregar eles sharp objects como por exemplo knives or scissors então objetos pontiagudos como facas ou tesouras não leve então se você precisar por exemplo levar uma tesourinha de unha um cortador de unha pense que provavelmente isso vai ser jogado fora é por sua conta e risco tá eu já vi gente conseguir passar com um cortador bem pequenininho uma tesourinha bem pequenininha mas regra é regra tá gente é tudo visando a segurança de todos os passageiros que estão no voo e por último guns and firearms que são revolvers ou arma de fogo quando eu comecei a ver isso eu falei assim nossa mas quem vai carregar um revólver aqui e aqui no estado onde eu moro é permitido no supermercado vende revólver no supermercado vende faca então assim muita gente já anda com isso então quando fala que a partir daqui não pode então não pode quem carrega isso no dia a dia aqui não pode mesmo mas pra nós brasileiros que não podemos ter uma arma de fogo assim andando com a gente o tempo inteiro isso não é lá uma grande proibição a gente já sabe que nem tem e nem vai levar bom o conteúdo que eu preparei pra live de hoje foi esse agora eu quero saber de vocês vocês tem mais alguma dúvida tem alguma pergunta muito obrigada por estarem aqui Mariana muito obrigada pela dica da chave eu já vou acrescentar no material né quem perdeu quem chegou depois caso você viaje deixe a chave da sua casa junto com seus documentos porque se você acabar colocando ela na mala despachada e a sua mala foi extraviada você não vai ter como voltar pra casa tá bom quero saber se vocês tem alguma ideia pra live seguintes certo pra uma outra coisa que vocês gostariam de ouvir se vocês querem mais conteúdo em inglês nossa acabei de ter uma ideia maravilha sabe o que eu vou fazer agora pra vocês eu vou não quem tiver aqui se quiser aproveita se não tudo bem eu vou eu vou falar em inglês vocês vocês topam vocês querem ouvir ou vai ser muita loucura vamos fazer um resumo dessa live aqui em inglês pra vocês eu tô tentando voltar o conteúdo que aí vocês conseguem aproveitar ixi vamos ver se vai dar certo tô achando que os slides vão desaparecer mas vamos tentar aqui vamos tentar aí beleza deu certo então ó vamos não tá dando certo peraí agora foi voltei pro começo voltei pro começo bom vou falar o assunto da live em inglês tá é como se fosse um resumo de tudo o que aconteceu mas que vocês possam treinar mais o listening e por favor quem tá aqui me deu feedback eu tenho muita vontade de fazer mais conteúdo em inglês pro canal eu acho que uma das grandes necessidades dos meus alunos é de todo mundo né o listening é praticar o inglês e conseguir entender então eu quero trazer esse assunto eu quero trazer esse conteúdo mas eu quero que seja interessante pra vocês tá bom então vamos lá vai ser uma live mais rápida um momento mais rápido agora e todo em inglês um so in today's life we talked about how to pack a carry-on luggage so we saw many items that are important and in my point of view they are very essential to bring comfort and to make sure that you are safe during your trip so the first category that I believe is very important is a change of clothes and when I mean a change of clothes is because in case if your checked luggage doesn't arrive at your final destination you make sure that you have another shirt another pants another underwear so you can enjoy your day maybe you can even add jammies pajamas so you can sleep at your final destination um so during this category of clothes I believe that comfortable clothes are the good thing for you so pieces of clothes such as leggings jeans sweatpants shirt t-shirt or long sleeve shirt they will help you a lot during the plane if you are a person who usually feels cold during your flight I recommend you to also bring a coat a jacket or a sweatshirt and including on your change of clothes do not forget to take your underwear with you sometimes we pack pants we pack shirts but we forgot the underwear and it is the basics right um another extra is in case if you go to the airplane if it's a long flight and you decide to take your shoes off your sneakers and just feel comfortable wearing socks you can just relax on the flight but if you decide to change to travel with some high heels or with some flip-flops some slip-ons maybe if you bring some socks for you you will feel more comfortable just like the same purpose of a coat jacket and a sweatshirt but if you pra quem tá entrando na live agora eu tô fazendo um resumo da live em inglês tá bom todo o começo da live foi em português então não se assustem se vocês entram agora e tá tudo em inglês é só o resumo da live so another another suggestion that I have to give to you is to bring some comfortable shoes for the flight I'm the one that likes to take my shoes off and be comfortable during the flight so if I need to go to the toilet I would have to put my shoes on again to tie my shoes or my laces and I prefer to just have a flip-flop to use real quick and go to the toilet without having without needing to have all of that trouble on my second category that I believe is very important for you to carry on your carry-on luggage are your documents if you're traveling international it will be your passport your boarding pass airplane ticket and your reservation we are really used to have all of our reservations on our phone or in our email but if we ran out of battery we have no way to access it so I really suggest that you have everything printed and carry on carry-on luggage with you also I recommend you to carry your money and your credit card many people have kind of a fanny pack that you put underneath your clothes so you can have everything with you never never ever you put your money or your credit card on your checked luggage ok next pra quem tá assistindo tá rápido tá devagar tá entendendo não tá me contem quer que eu vá mais devagar eu falo mais devagar ok so the next category are electronics and by electronics I mean everything that you believe has a high worth for you a high financial worth such as cell phone music player tablet computer camera all of the things you should carry with you also do not forget to carry your charger cord adapters and headphones you may need an adapter if you will be traveling to a different country they will have all of the power outlets different than the ones in your original country ok so next category are the toiletry bag and by toiletry bag I do not tell you to carry everything such as shampoo conditioner all in food size no 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 I recommend you to bring just a toothbrush toothbrush hairbrush deodorant perfume all of the items that you can carry with you for the couple of hours you'll be on the plane and for the first days of your trip until you open all of the luggage and take everything out also if you need and if you think that you may need you can carry some tissues wet wipes hand sanitizer and makeup and another item that I think is really important are medicines especially if you take medicines every day in a certain time or if you feel that you may have some headache or nausea during the flight make sure to have some medicine for you another main category are the entertainment category so just make sure that you have whatever it takes for you to be comfortable and enjoy the flight so if you have some movies that you like to watch podcasts that you like to listen audiobooks or music make sure that you download all of them so when you are up in the air they are ready for you okay so just remember to do it while you are on a wifi connection and do not leave to go to your Netflix when you be on the plane it will not work and also if you prefer if you don't really like to be relying on the digital area you can also plan to have some books and magazines next item is a bottle of water and in the bottle of water I recommend you to bring it empty because to pass when you're going to pass through the security they do not allow you to carry items liquids over a hundred milliliters so you can take your bottle of water it can be a plastic bottle of water the ones that you use every day or it can be your favorite bottle of water that you carry with you but the most important thing is that they will be sealed another thing I mean I'm sorry they will be empty another thing is to have a bottle of water that is sealed a bottle of water that is sealed means that you never open you just bought out of the store and you never open personally I've never took any bottle of water sealed with me through security most of the time I only take my empty bottle of water but I saw references on the internet of people that got lucky and passed through the security with those also you can take some snacks with you such as chocolate candy chips or bars just to make your flight more pleasure also to increase your comfort you can bring a neck pillow and a sleep mask and an extra item it can be a blanket as I told you before I heard that the blankets that they give you on a flight they are not washed every time after every flight they are only washed weekly so please don't after heard this information I will be aware on all of my long flights so I have a sweatshirt or have something that makes me comfortable and I do not need to use those nasty blankets okay and last but not least are the items that we are not allowed to take and those items they are liquids creams or gels over 100 milliliters so if you want to take a perfume no 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 under under 100 milliliters if you are about to carry bigger than this larger than this you have a chance to have your perfume your lotion your drink maybe you buy a bottle of water a bottle of wine it will be thrown away so only under 100 milliliters okay also aerosols explosive or flammable material sharp objects such as knives and scissors and guns and firearms so those are the items that you are not allowed to take at all okay so you have any of these items before you go through security they will be thrown away bom pessoal então essa foi a live de hoje quem viu viu quem participou participou muito obrigada por quem está aqui como eu falei para vocês a live vai estar disponível no youtube quem quiser receber os slides quem quiser ter acesso a lista vip é só se cadastrar no próprio youtube aqui no instagram no link de descrição vai estar aí e vocês me falam por por favor quem assistiu a live me conta como foi o feedback tá o assunto foi interessante pra vocês qual outro assunto você quer escutar aqui como foi a parte do inglês deu pra entender não deu foi rápido foi devagar por favor let me know me avisem que meu objetivo aqui é melhorar o conteúdo e realmente fazer algo que interesse a todos vocês tá bom tenha uma ótima noite e nos vemos no instagram nos próximos vídeos tchauzinho tchau